O Governo do Estado de São Paulo libera, a partir de amanhã, 30 milhões de reais para a abertura de 350 novos leitos para a Baixada Santista. Serão 50 novos leitos de UTI e 300 leitos clínicos para o litoral na Baixada Santista. Os leitos serão abertos, respectivamente, nas cidades de Santos, Praia Grande e Itanhaém. Os recursos já estarão disponíveis a partir de amanhã para as prefeituras. Os locais com necessidade de abertura de novos leitos na Baixada foram mapeados pelos prefeitos através de um estudo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, com a participação de todos os prefeitos e os seus respectivos secretários de saúde.